Oiê! Coisas lindas de meu life! E eu acho que por essa vocês queriam, mas não esperavam! Maravilhosa! Hoje tá aqui com Julieninha, Love of my life, Lo Wilson... Cadê o Lo? É o integrante da casa, é o terceiro morador... Aliás, é o primeiro morador, você é a terceira... O que quer fazer? Bom, gente, pra quem não sabe, pra quem não me conhece... Prazer, sou a Gaby, prazer, Juliana Harvey e somos ex-namoradas! A gente terminou faz o quê? Um ano e meio? A gente namorou uns oito meses e hoje somos melhores amigas, acreditem ou não! A gente não se beija, a gente não transa, a gente não se pega na carência da quarentena... A gente não tá mentindo pra vocês, eu sei que mesmo fazendo isso tem gente que não vai acreditar... Mas enfim, estamos aqui sendo sinceros e falando a realidade! Quero passar um blush, pelo menos... Já comecei! Tô na metade do vídeo! Querida! Nossa, que coisa ruim! Você vai passar ela falando no vídeo? Uhum... Claro! Ela começou a se maquiar... Ela tinha se maquiado antes no vídeo, entendeu? Ela nem começou sem... Ela começou sem, mas assim, não permaneceu sem... Então, o que a gente veio anunciar nesse primeiro vídeo é que, como nós estamos passando a quarentena juntas, mesmo pós quarentena... Já quero falar que vamos manter esse quadro no canal... É isso! Que é um quadro sobre ex e agora melhores amigas, então a gente vai passar sobre vários temas, tem muita coisa engraçada... Ontem a gente tava assistindo alguns vídeos nossos... Sim... Depois que a gente namorava... E a gente era muito... Muito! A gente era muito brega, gente! Muito brega! Eu falei, por que não criar um quadro meu e seu, Juliana, no meu canal? Já que ela tá praticamente vivendo aqui em casa, ela aparece em todos os vídeos mesmo, então por que não é um quadro nosso? Bom, precisamos de ideias pro nome desse quadro! A gente pensou em ex-melhores amigas, mas ficou estranho... A gente pensou... Qual que vocês tinham falado? Ótimas ex-namoradas... Ruim esse! O seu também foi! Ruim! Ah, Gabriela! Nossa! Vai acabar o fim que você vai estar conversando! Eu sou convidada! O quadro é seu! Não, esse é nosso, filha! E a gente precisa de ideias de nome pra esse quadro, a gente quer uma coisa muito legal, muito criativa, pequena, que não seja muito extensa, né? Tenha muito a ver com a gente! E é assim, eu sou assim, a Juliana é assim, às vezes eu sou assim, mas a Juliana é assim... Entendeu? E claro, tem o integrante Louie, porque o Louie gosta muito mais da Juliana de tudo! Não, é! É esse aqui, você tá aqui! Você gosta disso! Pós essa enrolação, já deixa seu like em primeiro lugar, se inscreve no canal! Calma, Gabriela! E deixa a sugestão de vídeo! Calma! Vamos fazer isso? Sério! Eu tô bêbada! Nossa, meu drink é da cor da minha blusa! Grupo! É da paleta! É ociana! Ai! Meu Deus, eu tô ruim e você tá loira! Gente, é ociana! Onde é o seu sono? A Gabriela tá chorando! Porra! Meu amor, meu amor! Ai, é ociana! Mas, gente, tudo é ociana vai ser o nome do nosso quadro! A gente sempre tem um dia, só conta a história da Ociana, conta a história para as pessoas entenderem! A Gabriela me chamou no WhatsApp! A gente não se falava tanto! Não se falava, mas era porque ela me ignorava! Ela me chamou no WhatsApp e falou que... Você queria ser meu melhor amigo! É! Aí eu falei, ah, eu quero! Eu tava muito carente! Não, mas eu falei pra ela, eu falei, cara, eu tô tentando e tal, mas você não, né, não dá uma apertura! Aí ela ficou e falou assim, ai, a gente vai ser tipo a Els e a Ana! Eu falei, sim, a gente vai ser a Ana! E agora eu tô muiva! É verdade! E ela tá longe! Ai, a gente é ociana e o Ana! Bom, gente, é isso! O plano era sentar pra gente reagirar aos nossos vídeos antigos, mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo, então, desse quadro! Esperamos muito que vocês tenham gostado! A gente tá chorando! Esse foi só um momento nosso pra vocês entenderem como é que é nossa amizade nessa relação! Um pouquinho dela, né? E é isso! Um beijo! Espero que vocês tenham gostado e... Curte! Comenta! Se inscreve! Ative o sininho! Até o próximo! Pode ser Gabrielza... Julio e Fronzen! Julio e Onzen! Gabriana! Gabriana e Julielza! É, porque a Els é... Eu não sei qualquer coisa, tem um problema de identificar... Gente, a Ana é a Ruiva e a Els é a Loita! Gabriana e Julielza! Julielza é perfeita! Loaf! 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 Loaf!